Agora tá tranquilo, agora tá tranquilo que aqui tá muito quente hoje, Rio de Janeiro hoje tá pegando fogo. Agora vamos curtir uma musguinha até chegar em casa, beleza? Quem gostar de ouvir música no carro, curte aí, se inscreve no canal e tamo junto! Toma um forrozinho que eu gosto demais! Onde é? Seu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro, sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar Aí eu pego, me fico forte, lembro de nada, nem no meu nome Esqueço tudo, gosto, só não esqueço seu telefone Aí eu pego, me fico forte, lembro de nada, nem no meu nome Esqueço tudo, gosto, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Ai, eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só pico, pico, pico Sexta-feira de novo, bebê, eu vou só brincando, hein Sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro, sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar Ai, eu pego e fico conto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, faço tudo, só não me esqueço, seu telefone Ai, eu pego e fico conto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, faço tudo, só não me esqueço, seu telefone Ai, eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só pico, pico, pico Ai, eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só pico, pico, pico Meu sexta-feira de novo Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, teu nome na sua boca, anda bem docinho E quem ouve falar, não ouve pensamento Mas se mantendo por dentro, mas se mantendo por dentro Cara amarrada, não apaga sentimento Mas se mantendo por dentro, mas se mantendo por dentro Tá espalhando por aí, que eu esqueço e eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz, foi te esquecer Tá espalhando por aí, que eu me esperei, que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz, foi te esquecer E quem ouve falar, não ouve pensamento Mas se mantendo por dentro, mas se mantendo por dentro Cara amarrada, não apaga sentimento Mas se mantendo por dentro, mas se mantendo por dentro Tá espalhando por aí, que eu esqueço e eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz, foi te esquecer Tá espalhando por aí, que eu me esperei, que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô